Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Engraçadinho O legal é que ele tá muito bacana, né? Essa ave, ela tá abrindo, né? Ela abre e fica, né? Consegue tirar essa ave e dobrar ele, né? Tá indo mais ainda, né? Não, ela tá encaixada só, né? Ela tá em entrevista, é Pra levar, né? É Show de bola! E essa asa, o César mesmo não tem essa asa? Ela é diferente, ela é assim, ó É curvada É assim, tem um ângulo aqui, né? Tem um ângulo aqui e aqui ela é redonda Uhum Se ele pegar um buraquinho Esse motorzão aí, né? E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL